Música Então avisa os vagabundos Escoja a fuga no canil Matem-se gajos no drill Matem-se gajos no drill Diz aos vagabundos Escoja a fuga no canil Matem-se gajos no drill Matem-se gajos no drill E vem no oh 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 Puto chila Vês como estás na cena? Ah E é por isso que sempre tu fumas a merda Sabes que é a Riana E eu te uma cagaparia essa merda Rima contra a missa que a perna Ele já treme Chama o anem-me Só todas as semanas vais ser a mineiro Ah Mas por isso a ti não te assemelho E não? Não Estás mais para retorfo com este nariz vermelho Do tipo agora a vitória não me digas Tu estás com o nariz vermelho Porque contas mentiras Ah Calma grau Tenho calma mineiro Sabes que agora vou lá bem ao posto Sabes que nunca vais ser a mineiro Para ganhar a batalha Mas faz tu o toque Ah É o que eu digo Ah É por isso que não sei Nem que tu viessem Quanto tu ias ganhar o mail Ah É isso E essa decorada? Estavas a pensar abogado? É que são dicas de M&M Nem respondeste ao meu improvisado Não sei se entendeste a minha dica Desculpa até estás a fujar É que isto é improvisado E a vida vai ser morrer ou matar Ah Vai ser morrer ou matar É por isso que agora eu já te aviso Atava a postão que agora eu te fiz Queres falar mesmo o que é improviso Queres falar daquilo que eu já fiz E é por isso que agora tu some Queres respeitar o meu improviso Faz o que eu fiz E respeita o meu nome Ah Mas o é que te consome? Tu achas que és rei? Tu falas de aviso Mas esse aviso não interessa Já o rasguei Rasgo ao meio Tipo tu Aqui na batalha Porque agora estás na corda bamba Ou até no fio da navalha Ah Corda bamba É por isso que agora Sabes que tu és os reis Lá não é corda bamba Eu cozinha a rima Sim, tá bem aí É vim Tutila É por isso que agora está na minha Guiai fora supremo Tu não cozinhas na minha cozinha Arraba Cozinha Pão 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 Rimas em 3, 2, 1 Rimas Vezinhas, rimas e chilas mano Foste só chili Se cozinha Se é o crucinho Vem na panela É só siis Chili Chili tipo Agora faço crotização Chili Solte como é feijão Muito rápido Quinta 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 Vai morrer ou vai matar E vem do oh, 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 oh Vá ter o caralho, vá ter o caralho Níveis de caralho, oh, 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 oh Onde está a mão a voltar para o quinta Provo que agora a tua dica só se extingue Só se extingue, mas agora a minha dica nunca para Vais ficar com garras, mas é garras na cara Garras na cara, mas tu não agarras Por isso agora tu para Eu fico com garras na cara e agora tu f*** me repara Por isso agora eu respeito a nós Não é preciso a mão para o quinta Viu-se pelo grito, viu-se pela voz Isso pela voz, mete sal, é satânico Para quê? Isso, para, és mecânico Não, tipo, que agora eu rimo Eu sou moro, rimo tipo mecânico Faço de ti o meu colo Olha o que estás a dizer Isso agora eu vou-te matar Sabes que agora já te vou bater Eu não disse aqui, é satânico Ah, eu arrombado Claro que aqui é satânico Olha para mim, estou contra um mal olhado Mal olhado, aqui a dica só que tu oi Mal olhado, pena que não tens olho de boi Ou até tens, mano Estou mesmo aqui a olhar para a tua cara Sabes que agora mando rima que nunca para Agora eu faço assim Por isso que agora eu mato tudo também Olha para o que é que tu estás a fazer É por isso que agora tu já és refém E eu só falo de dicas Não falo de ricas, não falo de nem E estávamos todo o malzão contra o feliz E não for-te assim contra o mim também Mas vou também Porque não sou refém como disseste Provo que agora não concordo É só um traste Mas agora já sabes Que eu vou fazer improvisado Falaste refém, tu é que acabas acorrentado Ah, já estás a dar falhas Mas esta postura de malzão que tu estás a fazer Fui eu que te atraso faz batalhas E não estás a entender o que eu digo E é por isso que agora eu aceito E eu estou a cagar para ti E eu sou um malzão, mas sempre com respeito Parolo para o Guatao Parolo para a Quinta Quinta para o seguinte Para o final